Olá, Valentina! Vamos lá para a rua! Vai lá! Obrigada! Olha lá, vamos tirar a mão! Vai lá! Vá lá! Valeu! Olha aqui a câmera! Agora olha lá para a onda! Cadê a onda? Olha aqui, Valentina! Olha para onde a ponta é para a onda! Olha lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ah, a bruxa é trinete! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto